E é muito importante porque daí a gente conseguiu sair da bolha Porque senão fica todo mundo aqui só na comunidade autista Que já é muito importante Mas quando a gente consegue sair da bolha do autismo A gente consegue falar mais, né, Débora? E são muitos fatores de desespero Porque não tem tratamento pra todo mundo O tratamento que tem, nem no particular tem pra todo mundo É caríssimo, é ruim As mães estão sem apoio financeiro Sem apoio dos parceiros Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso do que eu Olá, Maíra Que essa tua fala inicial, ela é toda muito importante E só com essa fala inicial a gente teria aqui Cinco, seis horas de conversa, tá? A realidade dos desejos monstruosos Que temos todos Mães, não mães, homens, mulheres Ela é ainda muito coberta e envolta em estigma, né? Principalmente quando vem de uma mulher Principalmente quando vem de uma mulher-mãe Uma mulher-mãe precisa estar abnegada da sua existência Para ser acolhida pela sociedade Uma mulher-mãe precisa estar devotada exclusivamente à sua maternidade Para ser acolhida pela sociedade Uma mulher-mãe deve satisfações de absolutamente tudo o que ela faz Afora esta maternidade Para ser acolhida pela sociedade Então quando a gente usa um espaço público Para dizer o que normalmente temos coragem de falar só para o travesseiro Só para o espelho A gente entrega uma bandeja de pedras Mas em algum momento Todos, todas Já nos sentimos sobrecarregados Já nos sentimos exaustos Já nos sentimos no limite E pegar uma fala e tirar de um contexto Sempre me parece muito perigoso Em qualquer situação Falando da exaustão materna É ainda mais perigoso Porque você não pode pegar a foto De um dia que essa mãe estava no seu limite E dizer A maternidade dela é essa A gente não pode julgar ela A maternidade dela por essa fala A gente não sabe aquilo que a gente começou falando Há quantas noites essa mulher não dorme Há quantos meses esse filho não come Há quantos anos esse filho está na fila do SUS Por um diagnóstico Então me parece sempre Que a gente precisa tomar muito cuidado Com o tribunal da internet Porque eles são recortes São fragmentos Eles não dão conta do contexto E quando eu acho que eu posso julgar alguém Pelo fragmento Do que eu estou vendo Eu preciso me rever O que você relata Causou muita identificação Às mães atípicas Causa muita identificação Quando a palavra assim Se sentir sozinhas As mães atípicas se sentem sozinhas Sentem que elas são julgadas o tempo todo Elas se sentem sem uma rede de apoio Verdadeiramente sem julgamento Porque muitas vezes a rede de apoio Tem soluções mágicas Ah, mas é só você fazer isso É só você fazer aquilo Então não basta ser uma rede de apoio qualquer É uma rede de apoio que não te julgue Você sente isso também? Sinto muito Sinto muito isso E eu acho que também nesse ponto Tem uma colocação importante para ser feita, Maíra E depois eu quero voltar ao ponto do suicídio, tá? O suicídio não é para dar fim, para dar cabo à vida O suicídio é para dar fim e dar cabo à dor Ao desamparo É disso que se trata Ninguém quer acabar com a própria vida Quando você tem perspectiva Muito menos quando o filho, né, minha gente? Todo mundo quer que o filho seja feliz Que o filho se recupere Que o filho evolua O suicídio é uma realidade muito premente No mundo da maternidade atípica Muito premente Mas é uma realidade que visa acabar com o desamparo Com a dor, com a invisibilidade Muitas, 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 muitas mães me dizem Nesses meus cinco anos de maternidade atípica Débora, o diagnóstico entrou pela porta O marido saiu pela janela Débora, o diagnóstico entrou pela porta A família saiu pela janela Débora, o diagnóstico Então você soma o diagnóstico entrando pela porta O companheiro saindo pela janela A escola negando vaga O SUS com três anos de fila A saúde suplementar não dando conta da demanda Quando a gente fala de suicídio É disso que estamos falando Isso eu acho um ponto muito importante Sobre a solidão A gente se sente muito culpada A priori tem esse sentimento de culpa É muito, muito, muito difícil que você encontre uma mãe Que passou em cólume pela culpa Que conseguiu transpor o sentimento de culpa Depois do diagnóstico Durante o diagnóstico O diagnóstico nos primeiros anos Nessa busca frenética por mudança de prognóstico Por desenvolvimento A gente se sente culpada por fazer demais Exaurir a criança Por não ter condições financeiras e fazer de menos Por o companheiro não aceitar o diagnóstico A gente se sente culpada quando o pai não aceita o diagnóstico A gente se sente culpada quando... Então acho que a questão da solidão Ela também é um pouco interna Ela também precisa ser preenchida com instrumentos internos Porque a gente vai se sentindo sozinha Dentro de um lugar de muita culpa Não de um lugar de legitimidade Então como é que a gente vai solicitar apoio e amparo Se no fundo a gente acredita que merece essa solidão Se no fundo a gente sente culpa Pela situação em que estamos imersas Que estamos vivendo Então eu acho que o julgamento O não julgar É de novo Um dos instrumentos mais potentes Para a gente acabar com a solidão Na maternidade atípica Entende, Maíra? A partir do momento que eu digo Eu sou uma escuta Genuína E você pode me dizer o que você quiser E a partir do seu relato A gente vai pensar juntas Eu não estou aqui Para colocar dedo na cara Eu não estou aqui para colocar dedo em riste E criar uma narrativa A partir dos teus equívocos Dos teus erros Essa mulher se sente legitimada a falar Sobre as dores Sobre as dores Sobre os medos Sobre... É disso que se trata Mas a gente não tem isso Nem na comunidade Estamos vendo pelos ataques Sofridos nos últimos dias Diante do que a gente está tentando fazer aqui Repito Num lugar que não é o nosso Num lugar que a gente está ocupando Mas que deveria ser Das políticas públicas Este debate que nós estamos fazendo aqui Deveria estar acontecendo Dentro das casas legislativas Dentro do executivo É isso É verdade As mães tinham que ter voz ali dentro Mas tem muito pouco Tem muito pouco Ou não tem nada, né? Exatamente O sentimento é muito democrático, né? O sentimento gerado pela maternidade atípica É muito democrático É muito parecido entre todas as mulheres Claro que quando a gente está falando De um país do tamanho do Brasil E com as diferenças sociais, raciais Que a gente tem Qualquer debate precisa ser atravessado Por essas perspectivas, né? Nós estamos aqui falando De um lugar de absoluto privilégio, né, Maíra? A gente precisa entender Que uma coisa é o autismo Meu filho, o autismo dos teus pacientes Outra coisa é o autismo Da mãe vulnerável, preta Então eu acho que tem isso Eu acho que a gente não pode Jamais prescindir Desses recortes sociais e raciais O Brasil é um país De abismos sociais, né? É um país com uma dívida racial Então quando a gente está falando De autismo Nessas camadas da sociedade O recorte ainda precisa ser outro E o lugar de fala precisa ser outro Mas voltando ao que a gente Está tentando fazer aqui E é uma coisa que eu sempre falo, né, Maíra? Sempre Hoje eu ainda Eu ainda publiquei isso E eu conversei sobre isso No fim de semana com as mães Que estavam nesse encontro Que eu referi há pouco O que nos adoece ao sistema Não são nossos filhos O nosso adoecimento Vem pelo sistema É impossível É humanamente impossível Que uma pessoa Permaneça saudável Emocional e psiquicamente Diante de Duas, três, dez negativas de escola Diante de Dois, três, cinco anos de espera Por uma intervenção Diante da privação de sono Por anos Diante Dos rituais Impostos pela grande maioria Dos autistas Por anos Quando a gente fala Do adoecimento Da maternidade atípica É porque a gente está falando De um quebra-cabeça Absolutamente complexo E que não vai ter resposta simples Não tem resposta fácil Para uma questão tão complexa Não tem Eu preciso que exista um instituto singular A cada esquina Não existe É Eu preciso E eu estou com elas aqui Por conta do que aconteceu ontem Eu fui conversar Fui fazer uma reunião Eu estou aqui com as cadernetas Dos meus filhos A do Benjamim Apesar de ter cinco anos É a mais usadinha Né Pelos motivos óbvios Essa aqui tem 17 anos Foi retirado O M-chat Da carteira Nesta versão O adoecimento Na maternidade atípica Diz respeito também A retirada do M-chat Da carteira De vacinação O instrumento Mais democrático Da infância Que a gente tem no país Maíra Que a mulher Que vai ter um filho Num hospital Nos jardins Em São Paulo Vai receber A mãe Que vai ter um filho No interior Do interior Do interior De Minas Vai receber Eu sempre falo Eu sempre falo isso Muitos Dos sinais Do autismo Do Benjamim Eu encontrei aqui Eu encontrei Na caderneta De saúde Então Quando a gente Tem uma sequência De governos Negacionistas Ou que promovem Desmonte E aí Eu não estou falando De política partidária Estou falando De um governo Que nega vacinas Estou falando De outro Que retira O principal Instrumento De rastreio Para autismo Retira De forma sumária Sem nenhum tipo De consulta pública Sem nenhum tipo De explicação O adoecimento Se trata disso O adoecimento Acontece quando Na matrícula Quando na entrada Da escola A direção Olha para nós E diz Aqui todos São iguais É Não O meu filho Não é igual O meu filho Não é igual Não é Eu preciso Que ele Que seja aceito E que ele Tenha Os instrumentos Para ele Na singularidade Dele Aprender Então Essas narrativas Fáceis Todo mundo É igual Somos todos Elas não funcionam A gente A gente não Pode partir De lugares Comuns Para resolver Questões Absolutamente Complexas Como é Este Adoecer De nós Mães De crianças Autistas Na tua visão De quem está De dentro Porque é muito Fácil Eu falar É muito Muito Injusto Eu falar De quem está De fora Eu preciso saber De quem está De dentro Como que eu Luana E como que nós Todos podemos Ajudar mais As mães Atípicas Me responde Nos responda Isso por favor Eu acho Que esse espaço De fala Como eu Já disse Na semana passada Repeti hoje E vou sempre repetir O espaço De fala Sem julgamento Já é um espaço De muita ajuda Eu Ter um lugar Que vai me receber Dentro de todas As minhas falhas Dentro de todo O meu Maternar E não me julgar Eu acho Que é um Um alento Importante E o colo De mãe Nasceu Deste lugar Nasceu Dessa Dessa percepção Que a gente Começou a ter Lá atrás Nas audiências Públicas Quando a gente Se acorrentou Na frente Do Tribunal De Justiça Na época Da taxatividade Do rol Da ANS A gente começou A ver Que quando Estávamos Inseridas Quando o sentimento Era de Pertencimento O sorriso Voltava Para o rosto Vamos mais um pouco Amanhã É outro dia Esse sentimento De encastelamento De ficar Embaixo Do tapete Ele adoece Muito Então acho Que promover Lugares De fala E de escuta De escuta Genuína Honesta Não daquela Escuta Que eu só Te ouço Para que Eu possa Te responder Não Eu te ouço Para que Eu possa Pensar A partir De um Outro Prisma Para que Eu possa Pensar E talvez Mudar Meu paradigma Essa escuta É um lugar Caríssimo O lugar De fala É um lugar Caríssimo E o lugar De rede De apoio Especializada A gente Hoje Trabalha Com Profissionais Que ficam Conosco Mas que A gente Consegue Contar Nas mãos Como Voluntários Então Tudo Que acontece Hoje Dentro Do colo De mãe É feito Por mim E pela Roberta Pelas Nossas Mãos A gente Não tem Assessoria A gente Não tem Então A mãe Diz Olha Eu vou Tomar Uma caixa De medicação Hoje Eu ligo Para uma Das minhas Psicólogas E digo Você vai Ter que Atender Esta mãe Hoje Mas É domingo Seis Da manhã Sim É domingo Seis Da manhã É sábado Meia-noite Sim É sábado Meia-noite Porque a gente Formou um time De pessoas Que realmente Entendem Dessa urgência Desse grito De socorro Então Então A gente Tenho certeza Que nesses dois Anos Do colo A gente Evitou Muita Tragédia Com certeza A gente Evitou Muita Tragédia Assim Isso é bem Importante Muito Importante A gente Entregou Perspectiva De existência Para muitas Mulheres Tragédia 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 Obrigado.